Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização. E esse é o terceiro desafio Médios. O tema do desafio é faça você mesmo. Feche os olhos e pense em alguém muito especial. Pensou? Então o desafio é esse. Fazer algo com as suas próprias mãos para presentear essa pessoa que você pensou. Então eu preparei algo bem especial para quem eu amo, o meu marido. Então vamos ver o que eu aprontei? Vamos lá! Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado do desafio. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E lembre-se que a Mélios e o Beleza na Web estão sempre em parceria, então confira todas as promoções lá no site. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música Música